Música Fala galera, beleza? Trazendo pra vocês mais uma gameplay de Magic Rush E trouxe mais uma atualização, já chegou aqui no Major 11 Pra você que é novo no canal e não sabe, eu sou do servidor de teste Então pra você essa atualização só vai chegar lá pra segunda-feira E vamos lá né Bom, o Uther ganhou o despertar Eu vi umas imagens dele lá, ele parecia todo roxo, muito bonito, eu achei a imagem Eu não sei se aquela era a imagem verdadeira dele despertado, eu vi no Facebook ali por acaso E vamos lá né A habilidade dele, ele aumenta a armadura pra todos os heróis do tipo atirador Acumula com uma habilidade passiva do Uther Então ele, além da armadura que ele já dá na passiva Vai acumular mais essa daqui, pros heróis do grupo lá Esse grupo aqui ó Uther Então, contra time físico, isso aqui vai ser o terror né O Uther, nossa Junto com qualquer um desses tanques aqui ó Ah, tem o Gears também ó Tem um atirador no meio Mas, ó Esses tanques aqui já são uns monstros né Todos eles aqui contra time físico Se botar um Uther despertado junto, nossa Ninguém derruba Vai fazer um paredão ali Bem interessante Ainda mais que a maioria dos top rank é time físico Se o cara botar um Uther junto com Monksan, Geber Qualquer um desses aqui, nossa Fica muito forte Então interessante Deixa eu ver a habilidade dele aqui É, aqui só mostra Mas como não tá despertado Não vou poder ver números né O quanto que aumenta Essa aqui já é a passiva dele ó Que aumenta 105 no level guitar 82 Então vai juntar Essa armadura Mais essa daqui Com o despertar dele Então vamos voltar lá O Sebastian O Sebastian eles refizeram o Sebastian Não refizeram né Falaram que ele Ó, em suas viagens misteriosas Ele ficou aprisionado E ficou novo Ficou parecendo um bebezinho lá Jovem outra vez Então mais mudaram as habilidades dele ó A primeira foi a voltar no tempo Alterada para que ressuscite um herói Da equipe Que tenha morrido mais recentemente Então Isso daqui É legal É Não precisa tá ativo Pelo que eu entendi É É assim Se um herói morrer Ele já Já vai ser ressuscitado automaticamente Entendeu É como se a skill dele já ficasse ativa Isso quando Habilitar o ultimate dele É claro né É O mesmo herói não pode ser Ressuscitado múltiplas vezes em batalha Então Isso aqui é bem interessante cara Vai ser tipo assim Muitas vezes ele Soltava ultimate Às vezes só tava nele mesmo Ele só tava no Meio que no herói que tava Perto de morrer Então era meio inútil né Às vezes Deixava de ressuscitar um tanque Lá na frente E ressuscitava ele Então ele vai ressuscitar o primeiro que morrer Isso é bem legal Essa daqui ó Essa daqui ó Foi mudada a explosão para a explosão que entra em efeito imediatamente Então aquela explosão ao invés de ter aquele tempinho lá Num período de tempo Já vai explodir Ela não vai ter aquele tempinho não Aqui ó Vocês vê a aparência dele ó Ele virou um bebezinho ali ó Habilidades Aqui eu acho que ainda não mudou a descrição É Aura É então Aqui tá como tava antigamente Então Ainda não foi mudado Mas aqui ó Pra vocês verem o que acontece ó Morreu Ó ele vai ressuscitar Entendeu Não precisa jogar aquela aura No No herói Que muitas vezes é Dava errado né Então Ele melhorou Essa habilidade aqui também Ela já explode na hora Foi essa daqui que mudou Então mudou pra melhor né Não tem nem o que falar É Deixa eu voltar Sebastião Que é Pestanos Melhoria nas animações de habilidades Explosão A skill A Alterada para Bomba Abóbora Agora causa dano nos inimigos Em uma pequena área Vamos ver lá O Thanos É Eu não tenho o Thanos Eu tenho no outro servidor Qual que foi Erupção Explosão Acho que foi essa que mudou Ah Deixa eu ver Ah não É essa que mudou Nossa Parece que tá dando mais dano ainda Cê é doido O Thanos O Thanos é um lendário aí Que cê pode estar obtendo de free ali na arena Ele Realmente é bem forte É É um mago ali que Muito dano E é interessante sim Bom A Little Red A Little Red A granada dela foi alterada É Vai criar uma explosão em cruz É Os inimigos atingidos serão Desacelerados Desacelerados E perderam energia Cara isso é muito bom Cara isso é muito bom Ela recebeu um buff Tá precisando Porque Como eu falo Eu uso ela Porque ela baixa a armadura E por conta do despertar dela Que ela explode É Fora isso Eu acho ela bem mediana Se não fosse isso Cara Eu provavelmente nem usaria ela Então deram um buff nela aqui Tomara que ela renda Bem mais na arena Porque eu tô usando bastante ela Ó Essa skill dela aqui foi alterada Ó E parece que ficou bem interessante Ó Eu achei legal Além de Explodir em cruz Ali ainda dá um debuff Né Isso aqui pra Teams assim Que tem 3 heróis ali Na linha do meio Nossa Vai ser muito bom Próximo Viro Red Pula Aura de dor Alterada para golpe gelado Causa um avalanche Que dá dano mágico Nos inimigos Vamos lá Aura de dor Pula Pula Aqui Aura de dor Essa aqui ó Que foi alterada Então aqui ainda também não Não mudou Mas vamos ver se É Como eu não uso muito o Pula Quem usa aí vai saber Falar se O que mudou tanto Mas Foi só essa skill mesmo Que mexeram nele Eu não lembro como é que Era antes aquela skill ali Eu só uso ele pra Masmorra O Bibo A descrição de Bibo foi alterada para Atirador da linha do meio Ataque básico físico Forte dano em área Bom em ataques sem filas no meio e trás Mudança em habilidade de barragem do Bibo O número de projetos lançados após pular foi aumentado de 3 pra 5 Isso é bom né Aumentou mais projéteis O dano de cada projéteis O dano de cada projéteis Foi geralmente reduzido Ah então Deve ter ficado meio que Eles por eles né West Vou mostrar o West e o Bibo Que só mudou 1 skill Aumento na velocidade dos projetos de seu ultimate Beleza Barragem e E West Atirador Bibo A dele que mudou Foi Aqui nem alterou ainda É barragem do Bibo Acho que é esse aqui Agora é 5 projéteis Ao invés de Ao invés de 3 Só que reduziu o dano E do West Aumentou a velocidade Dessa daqui Da ultimate dele Legal É O West recebeu um Buffzinho aí também Tá precisando também Eu não acho ele Tão bom assim Tomara que tenha melhorado Bastante né Deve ter gente aí Que se tava pensando em usar Pode ser que Queira usar agora A carne Adicionado um novo Indicador de mira Para o seu ultimate Então o ultimate dela Mudou A forma que você Solta ela então Antes era uma Era uma faixona né Pegava ali Bastante gente Cadê É por isso que eu sempre ponho aqui Porque Não é fácil Acho que eu teria que pôr ela em batalha Para ver o O dela Deixa eu pôr ali Na fase de De boys Carrega rápido Carna Aqui Só para a gente Conferir Vai filha Vai morrer Antes de eu Aí Agora mudou Como vocês podem ver Era uma faixona Linha reta Agora ficou essas bolas Aí Interessante Bom Deixa eu sair aqui Opa Carna Carna Aurae Alteração no indicador Do seu ultimate Para uma área circular Com ela no centro Panderos Melhoria da aparência De suas animações Tá O Panderos só recebeu Uma melhoria Na aparência Deixa eu mostrar aqui Quem foi Que mudou Oh meu Deus Aurae Eu sempre troco Aurae Por Mose Então mudou O dela também Vamos tirar aqui E pôr aurae Para ver Suporte Ah não posso usar Suporte Legal Acho que nenhuma fase De boss pode né Não Não pode Deixa eu ir um aqui Qualquer então Aurae Vamos lá Ver o que mudou Na ultimate dela Não é Entendi Tá A mesma coisa De antes né Antes não era assim Tá bem Acho que não mudou Nada Sei lá Deixa eu ver aqui Deixa eu ler direito Aurae Alteração no indicador Do seu ultimate Para uma área circular Com ela no centro Sei lá Não vi diferença não No ver o adicionado A lista O Pyr Cara é um atirador Da linha de trás Dando em área E isso aqui É muito legal Que ele é excelente A atingir A linha de trás Do oponente Eu tô tendo um pouquinho De trabalho Com times assim Por exemplo Times que tem Dois Três heróis Da linha de trás E as vezes O meu time Talvez se demorar Um pouco Para chegar neles Eu acabo Apanhando né Porque Meu time Praticamente Ninguém bate Muito ali atrás Então Isso aqui é bem interessante É um herói Que posso até pensar E mexer nele Futuramente Ele aumenta O dano físico De toda a equipe Então é um herói Para time físico Bom Ultimate dele Invoca um grupo De tubarões Para uma área Cada tubarão Causará um dano Aos inimigos em área E os empurrará Para trás Verde Maré negra Invoca um guerreiro Das profundezas Para atacar Na linha de trás Do inimigo Causando dano físico Em área Azul Onda Nerdeira Eleva o poder de ataque E penetração de armadura De um aliado Isso aqui então É um buff Isso aqui Muito bom também Essa habilidade Vai ser Direcionada ao herói Com o poder de ataque Mais elevado Nossa Isso aqui é muito bom Então Ele vai focar No herói mais forte Então provavelmente Se eu pôr ele no meu time Com certeza Vai soltar no Spartacus Nossa Que foda É roxo Poder do mar O dano de ataque físico De toda a equipe É elevado Pelo poder do oceano Cara Muito bom também Então Ele ficou parecido Ali com Com a Com a Murphy Como é que ela era antes Só que no caso Ele é atirador Então pode ser que ele ainda Além de fazer isso aqui Pode dar um dano legal Eu vi que ele é um herói free Não é lendário Herói duas estrelas Então Vamos ver Não sei como é que eles vão Disponibilizar ele pra gente Tomara que venha logo Então Buff físico Deixa eu mostrar pra vocês Esse é o ataque dele Bate e empurra Legal Bateu e virou Não empurrou Eu não gosto muito Que empurre Porque as vezes Faz com que um herói Se eu perda um golpe Ou erre um golpe Isso aí acontece Na partida Quando um Seus heróis empurra Esse daqui também É de bater nos heróis Da linha de trás Esse daqui é o buff Que ele falou que Aumentar a penetração Armadura Bem legal E a passiva dele Que é De aumentar o dano físico De todo o time Então Só quando Aparecer ele aqui Pra gente ver os números Disso aqui Se for interessante Talvez eu up ele Pra testar Bem legal Botar uma atirada No lugar da Murphy Interessante Voltando Beleza Atualização de conteúdo Grande evento De descontos Teve uns descontos Na redução De diamantes necessários Pra você Se tornar VIP 1, 2, 3 VIP 2 Adicionado Cartão de energia mensal Esse aqui é legal Você ganha 90 diamantes Básico Eu tenho 120 de energia A mais diariamente Você pode estar Comprando isso aqui Adicionado Uma loja VIP Onde você poderá Comprar pelmas E itens E ouro E etc Onde está Essa loja VIP Tá pra cá Tô vendo Tô vendo loja VIP Deve ser só Pro VIP Pro VIP alto Deixa eu ver Deve estar aqui O torneio escada Voltou Essa semana Galera Tava tendo Pra você solicitar Pegar Alguns prêmios Até legais E andei Brincando um pouquinho Mas não sei Se vai ser Permanente Mas está lá Por enquanto Dá pra ir brincando Não Cadê Recarga Cartão Não tô vendo Aqui O que falou Que adicionou Não sei Dessa loja Não Tô achando Aqui não Talvez Não foi Adicionado Ainda Deixa eu ver Aqui no mercado Não Na aliança Provavelmente Não É Sei lá Dessa loja VIP Não Bom Deixa eu voltar Adicionado Cartão de energia Loja VIP É Pode ser que eles Não tenham colocado Ainda Mas adicionado Uma loja VIP Sei lá Se eu sou VIP 2 Poderia pelo menos Aparecer pra mim Sei lá Não é que é só Pros VIP 8 Em diante Adicionado A função de carregamento De avatar Customizado Disponível somente Em servidores de teste Por enquanto Carregamento Carregamento De avatar Customizado Bom Essa do avatar Personalizado Eu entrei aqui Mudar avatar Mas Não vi a opção Não Aqui De Você tipo Pegar Talvez seja Pegar uma imagem De fora Personalizado Ou você criar Um aqui Dentro do jogo Aqui eu não vi Essa opção Deixa eu passar Todos aqui Então Não apareceu Aqui Então Não sei Como que vai ser Esse avatar Personalizado Geralmente Quando é assim Você pode puxar Uma imagem De fora Mas Não vi Nada ali Não Bom Voltando Adicionado A função De carregamento De avatar Beleza Por causa Da diferença No poder de combate Entre as estrelas Prata e ouro Ser pequena E a diferença Com a quinta estrela Ser grande O padrão Para as estrelas Prata Foi alterado Então A estrela prata O número de barras Nível de fuga De multiplicador Ambos Atingidos 6 Estrelas de ouro Sem alterações Deixa eu ver Se eu entendi Aqui Por causa Por causa A diferença De poder de combate Ficou mais fácil Fazer breakout Deixa eu ver Deixa eu ver Porra Eu não lembro Não lembro Como que era Aqui antes Se você está vendo Aí Ver se alterou Alguma coisa Me fala Eu entro Lá no outro servidor Para ver se está Diferente As barrinhas Deixa eu ver Tem 4 Ali Não lembro Se era 6 Antes Deixa eu entrar Aqui Porque lá Ainda não Está atualizado As vezes Quando eu entro No outro servidor Dá uma bugadinha Essas coisas Que estão aqui Novas Que Veio da atualização Acaba aparecendo lá Mas Meio que Temporário Deixa eu ver Aqui Quem estava Aqui Já Aqui Está a mesma coisa Sei lá Eu achei que tinha mudado Alguma coisa Aqui No número De barrinhas Aqui Mas está A mesma bosta Não sei Que tem um bugado Que nem eu falei E não Não mudou A barra ali Sei lá Deixa eu voltar Tem coisas Que vem ali No e-mail Mas quando você vai ver Não aparece Não nesse caso Não vi diferença Ali Mas Mas que nem A loja VIP Eu não achei Bom Deixa eu voltar Aqui Essa parte Da estrela Eu não Vi diferença Interações 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 No número De barras Então Estava a mesma coisa Vai ver Eles não mexeram ainda Estrela de ouro Sem alterações Beleza Adicionado Mega mina Nível 1 A mais Em cada reino Isso aqui é bom Estaram as mega mina A mais Mudança Na disponibilidade De medicina Ligeiro aumento Na quantidade De medicina Das minas Legal Adicionado um novo item Para comprar na loja da aliança Pacote de medicina Disponível na mochila Para uso Após a compra Loja da aliança Aqui Medicina Supply Ah Isso aqui é bom Adiciona mil de medicina Por mil moedinhas Bom Bom sim A gente sempre Às vezes Está sufocado Sem medicina Precisando Para atacar Para fazer outras coisas E pode Estar pegando Esse um pouquinho A mais Para reforçar Beleza A adição A um pequeno número De minas De nível elevado Ao redor das mega minas Nível inferior Então Estarão mais minas No tesouro do abismo Ao cavar um bom de diamante Haverá a chance De que o indicador Surja Informando a localização De chaves de diamante Próximas Então Isso é legal Haverá a chance Pode ser que ele te indique Onde é que está a chave Para abrir o baú de diamante Não sei se eu tenho Algum aqui Acho que não Tem um aqui Se ele não indicou Deixa eu cavar aqui Perto Para ver Então Haverá a chance Então Não é certeza Então é Meio que na sorte Então também Voltar aqui Caso o seu telefone Tenha notificações Puxa e desativadas Lembrete será exibido Para que você As habilite no menu Configurações do jogo Aumento na quantidade De monstros de solo Nível 1 a 5 Isso é legal Tem mais monstros lá Para você atacar solo Melhoria com problema De tempo De mineração De minas Não sendo o mesmo Pode ver o total De ouro recebido Após cancelar Uma varredura Melhoria no duelo De heróis Melhoria na exibição De ID E nome do servidor Aliança do oponente Poderá ser vista Melhoria na ordem Dos heróis De ataque Nas gravações Recomendadas Correção na descrição Incorreta Da habilidade É só corrigir A descrição Da habilidade Dela Correção Em um problema Com moedas na guerra Sendo exibidas Corretamente Em alguns estágios Do guardião da guerra Corrigido o problema Em que o Chaves Desaparecia Após o uso Do equipamento Plasma instável Então Aqui mais melhorias E correções De bugs Deixa eu ver A descrição Da Jochan Acho que é isso Eu não sei O que mudou Como eu não manjo Nada Se você Usar ela Vai saber Vou clicar aqui Nas skills dela E você ver O que mudou Mas foi só uma mudança Na descrição Não mudou em nada As skills dela E bom galera Basicamente é isso aí Espero que Vocês tenham gostado Mais uma atualização Muito bem vinda Legal O despertado Uther Legal que mexeram Na Little Red O Sebastian Ficou mais interessante ainda E muito bom Bom galera É isso aí Se você gostou Não esquece de deixar Aquele gostei Para dar uma força No canal Se não é inscrito No canal Inscreva-se Muito obrigado A todos E valeu O que é isso aí O que é isso aí Tchau, tchau.